O mês de outubro é marcado pela Corrosa para chamar a atenção das mulheres com relação ao câncer de mama. E por conta disso, uma clínica aqui da capital resolveu oferecer gratuitamente 100 exames de mamografias para mulheres que não tem condições de pagar pelo procedimento. Um exame de 10 minutos que pode significar a diferença entre a vida e a morte. A mamografia tem a capacidade de diagnosticar precocemente o câncer de mama e elevar as possibilidades de cura para até 95%. Inácia tem 63 anos e faz o exame anualmente. Ficou ainda mais cuidadosa depois que uma irmã enfrentou a doença. Eu já tive caso da família, minha irmã teve, então todo ano tem que fazer. Não senti dor nenhuma e eu aconselho não deixar para lá não, porque quanto antes for detectado, mais fácil a cura. Dados da Sociedade Brasileira de Mastologia mostram que 12 mil mulheres morrem por ano em decorrência do câncer de mama. Números que poderiam ser menores se a prevenção fosse maior. Ela é capaz de detectar alterações muito precocemente. Então, como um exame preventivo, ainda é o exame de escolha. As pacientes têm muito medo, porque antigamente as mamografias tinham uma qualidade menor, então era necessário fazer uma compressão, que é o aperto da mama, mais intensa do que a gente faz hoje em dia. Principalmente agora com equipamento digital, que é muito mais sensível, nós conseguimos reduzir bastante essa compressão e o desconforto. Pensando em contribuir com a campanha Outubro Rosa e incentivar a prevenção, a Clínica Nova Imagem, no setor marista, em Goiânia, vai realizar 100 mamografias gratuitas para mulheres com mais de 40 anos durante o mês de outubro. A prioridade é para quem não tem plano de saúde ou que esteja na fila de espera para fazer o exame pelo SUS. Para quem vai fazer o exame particular, neste mês, a clínica oferece um desconto de 40%. É a primeira vez que nós fazemos esse tipo de campanha. A conscientização nós tentamos fazer sempre, paciente a paciente, né? Mas a fitinha também vinha sendo usada. Agora, essa campanha de doar foi a nossa forma de tentar contribuir um pouco mais. porque se dessas 100 pacientes que fizerem as mamografias, nós pudermos salvar a vida de apenas uma, já terá valido a pena. Quem tiver interesse em fazer a mamografia gratuitamente na clínica, tem que entrar em contato pelo número de telefone 62 992-160-878. Então, vamos lá. Obrigado.